Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática para o sexto e sétimo ano. Essa é a aula de número nove. Você já me conhece, você já sabe que o meu nome é Iago Ramos, eu sou professor de matemática lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestido uma camisa cinza por baixo, em cima um jaleco branco e atrás de mim um cartaz da Secretaria Municipal de Educação do município de Feira de Santana, a nossa queridíssima princesa do setão. Bom, e o que a gente vai aprender nessa aula? Essa aula a gente vai aprender aí algumas coisas que falam de propriedades de algumas operações matemáticas que a gente conhece. E elas nos ajudam a gente criar estratégias de cálculo, tá bom? Mas, 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 antes de a gente chegar lá, eu preciso fazer esse comentário que é muito importante. A matemática, ela tem muito sentido nas coisas, tá? Você já percebeu isso? Você já conseguiu perceber que a matemática faz sentido? Não, você não percebeu isso, então hoje é o de você perceber que as coisas que a gente estuda em matemática fazem sentido e muito sentido, tá bom? Então, por exemplo, se liga. Por que que 1 mais 1 é igual a 2? Por que que 1 mais 1 é 2? Isso faz sentido? Por que que não dá pra pegar um número e dividir por zero? Por que que se eu pegar 5 e dividir por zero é uma divisão que não dá pra fazer? Por que que isso faz sentido? Então, as coisas na matemática têm sentido e a gente só consegue descobrir isso, né? Perceber isso quando a gente entende pra que matemática. Matemática pra que, professor? Muitos estudantes ao longo dos anos me fizeram essa mesma pergunta, professor, eu entendo por quê, pra que matemática? Pra que que eu quero matemática? Bom, nesse episódio de podcast, que é o meu podcast, o podcast do professor Iago Ramos, eu trago aí um conteúdo em formato de áudio pra você, isso é um podcast, explicando, trazendo aí a minha teoria do pra que matemática e eu quero que você, com muita atenção, ouça esse episódio agora. O nome do meu canal de podcast é Matemáticas, tá bom? Então, vamos lá. Olá, eu sou o professor Iago Ramos, você já deve me conhecer a essa altura. Seja bem-vindo ao Matematicast, o podcast que vai te apresentar a matemática de um jeitinho diferente. Matemática pra quê? Acho que até aqui você já deve ter percebido que vem trazendo perguntas que você já deve ter feito a si mesmo, ou a um professor ou professora de matemática. Se você já passou pela fase estudantil, ou se você ainda está nessa fase, essa com certeza passou pela sua cabeça. Matemática pra quê? Ou, pra que matemática? Essa pergunta é até simples de responder, e você já deve ter ouvido como resposta que a matemática está em toda parte, e por isso precisamos estudar ela. De fato, sua resposta não está errada. Mas como funciona na prática? Vou tentar te ajudar a entender um pouco disso. Beleza? No episódio anterior a esse, eu disse que a matemática sempre esteve em nós. Quando falo nós, me refiro aos seres humanos. Certo? Outra coisa que comentei é que necessidades foram surgindo em situações das nossas vivências, e essas necessidades fizeram com que a matemática que estava em nós fosse colocada pra fora. Lembra da historinha sobre o processo de contagem? Pois bem, tudo isso fez e ainda faz parte do processo de evolução da humanidade. Não apenas com a matemática, mas com a ciência de um modo geral, tranquilo? Bom, uma coisa interessante é que a matemática não é só cálculos. Ah! Sim, exatamente. Você consegue imaginar algo que tem a matemática, mas não tem cálculos? Pensa aí por alguns segundinhos. Vai lá. Conseguiu imaginar alguma coisa? Vamos pensar em duas situações bem simples. Dentro da cidade que você mora, quando você vai sair de casa pra ir a um lugar que nunca foi. Mesmo usando um GPS, sua mente faz uma busca de caminhos que você já passou e que te façam chegar nesse lugar com mais facilidade. Isso é matemática. Você está construindo um raciocínio dentro do que é localização. Você visualiza coisas que sua mente já conhece pra chegar a um lugar que ainda não conhece. Essa ideia está ligada ao pensamento lógico-dedutivo, que é um método muito utilizado na matemática. E quando você vai de casa pra um lugar de sua rotina, como o trabalho ou a escola, é bem comum somente construir pares nesse caminho. Tipo assim, naquela rua tem o mercado, naquela esquina tem uma árvore, em frente à farmácia fica a pizzaria, sacou? Matematicamente, isso é visto no estudo do plano cartesiano, com a construção de pares ordenados. Responde uma coisa pra mim, é... Teve cálculo? Não. Mas, ainda que tenha cálculos, antes dos cálculos, tem a construção do raciocínio, que já é a matemática. Então, com base em tudo que falei até aqui, matemática pra quê? Raciocinar. Raciocinar onde? Em qualquer área da nossa vida, que exigir de nós a capacidade de construção de um pensamento. Afinal, a matemática, ela é minha, ela é sua, ela é patrimônio da humanidade. Ela é de todos e para todos. Vou me despedindo, nos encontramos no próximo episódio. Até mais. Agora, será que faz sentido, né? Será que a matemática faz sentido agora? Pra que matemática? Pra isso, né? A principal tarefa da matemática em nossas vidas é fazer com que a gente crie e desenvolva a nossa capacidade de raciocinar. Tá bom? Mas, preparado ou preparada pra essa aula, que vai ser mais uma aula de perguntas. Pois é. Eu vou trazer as perguntas e as respostas vão ficar aí com vocês. E o legal é que as perguntas que forem surgindo aqui nessa aula, você vai deixando aí a sua resposta aí embaixo no comentário. Tá bom? Que aí, todo mundo consegue ver, né? E aí, a coisa fica bacana. Tá bom? Pra gente trocar ideias lá pelo chute. Certo? Bom, então, a gente vai perceber, no que eu trouxe pra vocês hoje, que a matemática tem sentido, com isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Só que a gente vai aprender investigando. Eu diria que estudar a matemática, na maioria das vezes, é uma tarefa de investigar, tá? Levantar estratégias, criar hipóteses, verificar o que é que dá certo, o que é que dá errado. Então, eu penso que a matemática, ela é... Ela nos dá essa capacidade de investigação. Então, eu vou trazer aqui pra você uma tabela. E aí, a gente vai olhar pra essa tabela o tempo inteiro. E, com base nessa tabela, a gente vai investigar algumas coisas e vai ver que essas coisas, do ponto de vista da matemática, fazem muito sentido. Tá bom? Mas, antes de eu mostrar a tabela, a gente vai precisar, você vai precisar ter em mãos, uma calculadorazinha, que pode ser a calculadora, que pode ser celular, papel e lápis, né? As pontinhas você pode fazer pela calculadora, se não tiver pela calculadora, faz as pontinhas mesmas aí. Aí no papel. Tá bom? Então, vamos lá. Ah, opa, calma, professor. Não adianta ter calculadora, não adianta ter lápis, não adianta ter papel. Se a gente não tiver, o mais importante, que é o nosso cérebro, pra poder raciocinar e pensar no que vai vir agora. Essa é a tabela. Tá bom? Essa tabela mostra pra nós o fluxo turístico da Bahia, dos anos de 2011 a 2016. Aqui embaixo tá a fonte, de onde foi tirada essa tabela. Tá bom? O que é fluxo turístico, professor? A quantidade de pessoas que vieram fazer um passeiozinho aqui nesse nosso maravilhoso estado, que faz parte de uma região muito mais riquíssima ainda, que é a região nordeste do nosso país, e que, inclusive, é uma região também muito, muito visitada, muito visitada por pessoas que são de outras regiões do Brasil e pessoas que são de outros países. É claro que, no contexto em qual essa aula está sendo gravada agora, no contexto de pandemia, esses números reduziram bastante. Porque uma das medidas de enfrentamento ao Covid-19, ao coronavírus, né, foi essa redução nesse fluxo turístico a nível mundial. Bom, mas, de 2011 a 2016, aqui em nosso estado, passou muitas, muitas pessoas passeando por aqui. Então, vamos primeiro entender essa tabela. Nessa tabela, a gente tem os anos e a gente tem o fluxo doméstico. O que significa doméstico? Primeira pergunta. Eu disse que seria uma aula de perguntas. Então, você já pode pesquisar. O que é doméstico? Ó, animais domésticos. Quando é que os animais são domésticos? Hum? Doméstico lembra o quê? É isso mesmo que você está pensando. O doméstico lembra casa, né? Então, o fluxo turístico doméstico significa as pessoas que já fazem parte aqui do nosso país, mas que não são da Bahia, são de outros lugares do país, mas, daqui do Brasil, mas que vieram fazer um passeiozinho aqui na Bahia. Então, fluxo doméstico, pessoas do Brasil, de outros lugares do Brasil, que é a nossa casa, e que vieram fazer um passeio aqui no nosso maravilhoso Estado. A gente tem o fluxo turístico internacional. Internacional, lembra o quê? Mais uma pergunta. Música internacional. Onde é que é música internacional? Internacional é o quê? De fora, do exterior, de outros países que não são o Brasil. Então, aqui no nosso Estado, da Bahia, claro que sim, outras pessoas de outros lugares do mundo vieram visitar o nosso Estado. Então, a gente precisa olhar para essa tabela e entender que existiram pessoas do Brasil, de outros lugares do Brasil, que visitaram a Bahia, mas que também existiram pessoas de fora do Brasil, de outros países e que vieram se visitar o nosso Estado. Isso de 2011 a 2016, como está aí nessa tabela. E o fluxo global, mais uma pergunta, global dá sentido do quê? A pandemia do coronavírus, a pandemia, na verdade, é até redundante falar isso, mas essa pandemia foi uma pandemia global. Global da ideia de quê? Dá uma pesquisadinha rapidinho. Global da ideia de todo mundo. Juntar tudo. Global da ideia de total. Tá bom? Então, tá, professor. Beleza, mas o que é que o senhor quer mostrar para a gente aqui? O que é que a gente vai investigar e vai ver que faz sentido? Olha só, no ano de 2011, olha o número que foi o fluxo doméstico, olha o número que foi o fluxo internacional e olha o número que foi o fluxo global. Esse global, esse número global saiu de onde? Ó, eu já estou perguntando e você está investigando. De onde é que você acha que nasceu esses 13 milhões, 68 mil, 54 pessoas que visitaram a nossa Bahia no ano de 2011? e aí é só olhar para a tabela e começar a usar o seu lápis, o seu papel ou a sua calculadora. Olha só, eu vou pegar a minha calculadora aqui e vou fazer assim, eu vou pegar aquele número ali, 2011, que foi o fluxo doméstico. Que número é aquele? é 12 milhões, 644 mil, 554. E eu vou pensar assim, essa foi a quantidade de pessoas do Brasil, mas de outros estados que passaram por aqui na nossa Bahia. Só que não teve só pessoas de outras partes do Brasil, teve pessoas de fora do Brasil. Eu vou juntar todo mundo, eu vou juntar os daqui do Brasil, de outros estados com os de outros países. Eu vou juntar, se eu falo de juntar, eu estou falando da operação de adição, a famosa compra de mais, mais o fluxo internacional em 2011 foi 423.990. E aí eu vou dar um igual e olha o número que apareceu ali. Olha só, eu vou puxar essa calculadora aqui. Olha só o número que apareceu ali, 13.068.544. É esse número que está aqui na tabela, professor. É esse número, que é o fluxo global. Ah, professor, por isso o senhor disse que era total, que era todo mundo. Os que moram aqui no Brasil e de outros estados, mas vieram visitar Bahia, junto com os que eram de outros países, dá o resultado global. e a gente já concluiu uma etapa da nossa investigação, que era descobrir de onde surge esse fluxo global. É somar o fluxo doméstico com o fluxo internacional. Mas, 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 eu tenho uma perguntinha para você aqui. Veja que aqui na minha calculadora, eu peguei primeiro o maior número e somei com o menor. deu esse número todo. E se eu inverter, se eu trocar de lugar ali, o 12.644.554, trocar de lugar com 423.990, será que o resultado desse mesmo? Você já se perguntou assim. Será? Bora investigar? Eu não disse que era para a gente investigar, então você vai fazer isso, investiga aí. Troca de lugar ali, ao invés de começar pelos 12 milhões, comece pelos 423.000, ó, 423.990, você vai fazer mais 12 milhões, 644.544. Opa! 644.554. Eu não vou apertar a tecla do igual agora, porque eu estou dando tempo para que você faça isso. Você pode usar a sua calculadora ou você pode fazer essa pontinha no papel também, não tem problema. algo. E aí, vamos apertar o igual? É 1, é 2, é 3 e... Eita, professor! Deu a mesma coisa. Pois é, deu a mesma coisa. Ah, professor, eu estou conseguindo perceber alguma coisa aqui. Então, quer dizer que na conta de mais, se a gente troca de lugar os números na conta de mais, o resultado não muda, é isso aí, isso é uma propriedade, a gente chama isso de propriedade comutativa. Comutativa, vamos agora para a língua portuguesa, vem do verbo comutar. E o que significa o verbo comutar? Olha aí, eu perguntando de novo, que é a aula de perguntas. você pode pesquisar aí, no dicionariozinho ou aí na internet, comutar. C-O-M-U-T-A-R. Bom, enquanto você está pesquisando, eu já vou adiantando aqui para você, comutar, significa trocar de posição. Por isso que o nome da propriedade é a propriedade comutativa. Você troca os números de lugar na conta, é a conta de mais, a adição, e o resultado não muda. Tá bom? Bacana, né? Professor, isso acontece sempre? Acontece. Você quer ver só? 2 mais 3, quanto é que dá? 5. Bora inverter agora. 3 mais 2 dá o quê? 3 mais 2 dá o quê? 5 também. Bacana, né? Bom, mas tem mais coisa aqui para a gente investigar. Porque essa tabelinha está faltando alguns números. Olha, em 2012, está faltando aqui o fluxo internacional. Eita, professor, e agora? E agora? Agora é que dá para achar. A gente consegue achar. Usando o doméstico e usando o global. Se o doméstico é o total, aliás, desculpa, se o global é o total e a gente tem o doméstico, o que é que a gente faz para encontrar o internacional? Mais uma pergunta nessa aula. E aí? Ou eu vou mudar a pergunta. Quanto falta de fluxo internacional aqui em 2012 para a gente alcançar o global? Quanto falta para completar? Isso dá a ideia de fazer por conta que operação matemática? Mais uma pergunta. Exatamente isso que você pensou. a famosa conta de menos a subtração. Se você pegar aqui o global e fizer menos o doméstico, o resultado que sobra vai ser o internacional. Ó, calculadora. Vamos aqui, do ladinho. Vamos colocar ali 13.511.653 menos. 13.085.849. E aí você está fazendo aí também na sua calculadora se é que você já não fez ou no seu caderninho. Olha só, dando igual em um, dois, três, 425.804 pessoas. Ah, professor, então quer dizer que lá em 2012, lá em 2012, o fluxo internacional, o número de pessoas fora do país que veio visitar a Bahia, foi esse resultado aí? Os 425.804 pessoas? Exatamente. Olha só. E aí eu já quero fazer você investigar outra coisa. É que eu quero fazer você investigar. Como é que a gente pode fazer para saber se essa conta de menos está certa? Ah, professor, está certo. O senhor fez na calculadora, mas digamos que você não tenha a calculadora e você fez essa continha de menos aí no papel. Mas, desconfiou. Eu acho que está errado. como é que eu consigo saber se essa conta está certa? Mais uma pergunta. Pensa aqui na tabela comigo. Vamos lá. Ó. A gente não viu que o global é o internacional mais o doméstico? Isso aqui ajuda muito. Exatamente. Para a gente saber se aquela conta de menos que a gente fez está certa, a gente usa a operação inversa da conta de menos. Qual é a operação inversa da conta de menos? A conta de mais. Ah, professor, então, se para achar o internacional que eu fiz o global menos o doméstico, para saber se essa conta de menos está certa, eu vou pegar o número do doméstico e somar para o internacional. Exatamente. E fazendo essa soma você vai perceber que dá exatamente esse númerozinho aqui. Tá? o que é que eu estou querendo fazer para você? Que todas as vezes que você quiser saber se uma conta de menos está certa, você usa a operação inversa que é a conta de mais. Mas, onde, professor? Nós tínhamos feito aqui, essa conta aqui. 13.511.653 menos 13.085.849. Deu isso. E para eu saber, professor, se está certo, você vai pegar esses 425.804 e vai somar com esses 13 milhões aqui, o segundo número da conta de menos. 13.085.849. Deve só? Mais 13.085.849. E aí, deu justamente os 13.511.653, que é o resultado que está na tabelinha aqui. Ah, professor, entendi. Então, professor, se para saber se a conta de menos está certa, eu uso a de mais, e se eu quiser saber se a de mais está certa, você usa a de menos. E você, eu vou deixar esse daí para você investigar sozinho. por exemplo, aqui na tabela faltam algumas coisas. Você pode estar pensando em preencher ele. Mas, esse de 2016, para encontrar o global, a gente já sabe. Vai pegar o doméstico e somar com o internacional. E você faz essa soma. Para saber se essa soma está certa, você usa a operação inversa, que é a conta de menos. Então, você vai pegar o global e fazer menos esse aqui, esse númerozinho menor. Se tiver certo, você vai encontrar esse resultado aqui. Bom, essas coisas fazem sentido? Fazem. Por que fazem sentido? Porque quando a gente faz elas, a gente vê que os resultados dão exatamente aquilo que a gente espera que dê. Então, por isso que essas coisas fazem sentido. E isso nos ajuda a perceber que as coisas em matemática fazem total sentido. E a gente precisa reconhecer isso. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa investigação que a gente fez, de algumas coisas que eu trouxe para vocês nessa aula. Certo? De propriedades que envolvem contas de mais e de menos. Que são muito importantes para a gente criar estratégias na hora de fazer cálculos. Tá bom? O que é que foi importante para essa aula, professor? Aprender investigando. Isso é muito importante. Às vezes, só eu, o professor, qual a sua professora, o seu professor de matemática da escola, falar, não vai fazer, não é suficiente para te fazer aprender. Às vezes, você que tem que investigar sozinho. E, além disso, usar essas propriedades que eu trouxe que envolvem contas de adição e subtração para a gente desenvolver as nossas estratégias de cálculo. Tá bom? Bora organizar essas ideias que a gente viu aqui. Aí eu tenho para você o seguinte, ó, que tal gravar um áudio? Um áudio, professor? Pegar o seu celular, ou se você não tem um celular, talvez o papai e a mamãe tenham, ou o responsável que mora com você, e aí você usar um aplicativo de gravação de áudio. Realmente, os celulares já vêm com esse aplicativo. Mas, se não vier, você pode baixar um, qualquer um que ocupe pouca memória no celular. E aí, o que você faz? Você grava com a sua voz explicações sobre as coisas que você conseguiu aprender nessa aula. Tá bom? E aí, depois que você gravar, sempre que você precisar lembrar dessas coisas, é só você pegar o áudio e dar uma escutada nele. Certo? Tranquilo? Belezinha? Massa? Show de bola? Eu já vou me despedir dessa aula. Até a próxima. Não esquece que matemática é um problema, matemática é solução. Bye, bye.